Olá, eu sou uma gírafe, uma gírafe, olhe, 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 eu sou grande, eu tenho longos negros e longos braços Good morning, hoje a teacher trouxe a gírafe, olhe só, hello, gírafe, hello, teacher Paula, olhe só, a gírafe, ela vai cantar uma song para vocês Ok, vamos lá Oh, the yellow giraffe is tall, it can be, his neck is long and his legs are too The yellow giraffe is tall, it can be, oh, the yellow giraffe is tall Oh, ela é muito alta, a nossa gírafe Oh, the neck is long and his legs are too Olhe só as pernas da gírafe, it's long and the neck is long Oh, I am a gírafe I live at the zoo, ok? I have our friends Oh, a bear, bear is my friend A gírafe, gente, ela tem um montão de friends lá no zoo E um dos friends dela, o best friend da gírafe, que está aqui, é o bear E ela vai pedir para vocês fazerem uma activity do bear, ok? Ok, open your books, ok? Ok, on page Nós vamos abrir o book agora, ó, na page 68 Oh, look, it's my friend Olha o friend da gírafe É o bear O que vocês vão fazer com essa picture? Tracy and color Vocês vão pintar bem lindo o bear Que é o best friend da nossa gírafe, ok? Qual que é o best friend de vocês? Ah, contem aí para a teacher e para a nossa gírafe Ok, façam bem lindo depois a teacher Paula e a gírafe Nós vamos olhar para ver se está, ó, very good, ok? Ah, nossa aula está terminada Good bye, kisses Oh, good bye, students See you, bye bye Good bye Kisses Kisses, girls and boys Good bye 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 Obrigado.